Sabe que dia é hoje? Ha 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 E aí pessoal, beleza? Eu tô ligado que muitos de vocês não sabem disso, mas eu tenho um site O Hoje é um Bom Dia O meu óculos tá sujo, pera aí Eu nunca percebo que tem nada no meu rosto, aí eu vou editar E tem tipo uma parada em cima do meu olho Nossa, que ódio, mano, pera aí TEC 2! Caso você não saiba, eu tenho um site O Hoje é um Bom Dia O link tá aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhada E de vez em quando eu entro no Analytics, que é um serviço do Google Pra você dar uma olhada em que páginas estão mais populares Que artigos estão bombando mais Esse tipo de coisa Uma das coisas que você pode ver nesse serviço São as palavras-chave que as pessoas usam no Google E acabam caindo no seu site E sempre é muito curioso ver quais são as palavras-chave Que levam as pessoas ao meu site Por exemplo Coluna travada pegou oeso Pegou oeso Ou ele quis dizer que a coluna... É foda, porque às vezes eu realmente não tenho a menor ideia do que isso quer dizer E aí o pessoal nos comentários aqui que me dá uma elucidação Coluna travada pegou oeso Primeiro eu tava achando que ele escreveu osso errado Porque tá só uma letra de diferença Mas agora eu percebo que muito provavelmente ele quis dizer coluna travada pegou o peso E mano, se você pegou o peso e aí a sua coluna travou E você tá no chão, agonizando de dor Com um celular na mão pra procurar no Google Pega esse celular e liga pro Samu, porra Como cagar? Cara, até bebês sabem cagar Como é que você sabe procurar um negócio no Google e não sabe cagar? É possível manter namoro à distância durante 5 anos? Sim, é totalmente de boa pras 4 pessoas que estão sempre envolvidas em um namoro à distância Pornográtis, mulher cagando no pau Olha, eu me considero um cara meio estranho Mas as pessoas que procuram no Google por porno de pessoas cagando Tão em outro patamar de estranheza A garota não me seguiu de volta no Insta Eu já comentei aqui que tem algumas pessoas que usam o Google Como se fosse uma página, tipo um chat do UOL, tá ligado? Chat do UOL, ainda existe isso afinal? Porque a câmera tá meio torta, eu acho, hein? Pera aí Tem pessoas que não estão procurando exatamente uma resposta pra uma pergunta Eles estão só conversando com o Google Cadê? A garota não me seguiu de volta no Insta O que é que você acha que o Google vai mostrar de resultado pra isso, mano? Outras pessoas, um grupo de apoio pra pessoas que seguiram a garota no Instagram E elas não seguiram de volta? Aonde posso abaixar o Popcorn Time? Você tá ligado que o cara... Nossa, mano, é foda O cara tá tendo mais trabalho do que ele... Se ele digitar só Popcorn Time no Google Muito provavelmente o primeiro resultado é a porra do aplicativo Assistir filme porno gay cagando na gravação Eu não sei o que eu escrevi no meu site que traz esse tipo de pessoa Como desbloquear a máquina de pagar dinheiro? A máquina de pagar dinheiro, eu acho que ele tá se referindo a aquelas máquinas Que você vai no banco, você bota o cartão E se você tem dinheiro na sua conta, você pode tirar o dinheiro Que essa pessoa acredita que se chama pagar dinheiro Ninguém tá te pagando nada, esse é o seu dinheiro E ele quer aprender a desbloquear esse tipo de máquina A Polícia Federal, fica esperto aí, ó Como não ter ciúmes e não fantasiar coisas da sua mulher por conta do watch... Olha como ele escreveu Ou seja, muito provavelmente o cara viu a garota trocando ideia com alguém no WhatsApp E aí ficou bolado E em vez de bater um papo com ela, então, sei lá, terminar o namoro com ela Ele procura no Google Como não ter ciúmes e não fantasiar coisas da sua mulher por conta do WhatsApp Como são chamadas as pessoas que postam fotos no Instagram? Usuários do Instagram Como tirar o fedor do bumbum? Contos eróticos Dois pontos Dei tanto que não conseguir andar Contribuições da química e física para... Pera aí Contribuições da química e física para a humanidade, ciência e tecnologia 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 Cutucar o nariz faz mal? Se você cutucar muito forte, de repente faz Defecar assistindo TV Por quê? Você não pode parar por, sei lá, dois minutos? Você dá uma pausa no negócio e vai no banheiro, mano Leva o celular, caga assistindo no celular Por que você está procurando isso no Google, mano? O que será que a pessoa... Mano, tudo isso que eu estou falando Tem coisas que não... Eu queria sentar com essa pessoa e entender o mecanismo de pensamento O que essa pessoa acha que ela vai encontrar? Identificado podre O que fazer? Vai no dentista, filho da puta Procura no Google Dentista Você mora, sei lá Ribeirão Preto Bota dentista Ribeirão Preto Endereço Aí tu vai lá, porra Dor no diafragma Parece que está uma ponta de osso enfiando O que pode ser Mano, eu não consigo entender os caras que estão com o que pode ser uma emergência médica Então, pera aí, pera aí, galera Rapidão aqui Aí tira o celular Deixa eu ver aqui no Google o que pode ser isso Essa se fodeou, escorregou e caiu na pica Deve ser algum tipo de pornô em que, pelo que eu estou entendendo aqui da sinopse Que me foi dada Alguém se fodeou, escorregou e caiu na pica E pra terminar Quero vim embora trabalhar Trabalhar essa coisa errada, obviamente E tenho falar pra minha namorada Tem que falar o que, porra? Eu imagino que ele esteja na casa da namorada E aí ele quer ir trabalhar Mas tem que falar pra namorada que está de saída pra trabalhar Eu imagino Mano, não dá pra entender essa porra, mano Não, pera aí, mano Meu dente tá preto O que eu faço? Ah, vai se foder, mano Tem que cair os dentes tudo mesmo O cara que faz o negócio desse, mano Vai se foder Vai no dentista, fala da puta Vai no dentista E é isso aí, mano Vou ficando por aqui Como sempre, deixa o joinha Se inscreve aí, blá, blá, blá É isso aí E até a próxima Caralho Mais um aqui rapidinho De bônus depois dos créditos Vamos ver aqui Olha, ó Mostra o travesti com o pau da cabeça bem grande Ele ficou dois segundos na minha página Infelizmente ele não encontrou o que ele procurava Foi mal, brother